Música Leitura do livro de Ivone Gebara, A Velhice que eu Habito Sobre a autora por ela mesma, olha o que diz Ivone Gebara Sou uma andarilha paulistana, professora e aprendiz da vida Tornei-me andarilha muitos anos atrás Queria combater pela justiça social, andando pelo mundo Levantei a bandeira dos pobres, da dignidade das mulheres E em seguida percebi as dores do planeta e de seus muitos biomas destruídos por nossa ganância Do sudeste fui ao nordeste, do nordeste para muitos lugares do pequeno grande planeta Sabedorias, belezas, frágeis e muitas dores convivem comigo A velhice não mudou a geografia interior de meu corpo Apenas acentuou e acrescentou rugas e novas fragrâncias Sonhos ainda tenho, mas já não me importo de vê-los realizados A vida segue sempre adiante, graças a la vida Para adquirir o livro da nossa querida Ivone Gebara Na editora Clara Boia Acesse a loja da Clara O link está na descrição Prefácio do livro Avelice que eu habito De Ivone Gebara Estrelas que brilham em tempos sombrios Por Margaret Rago Não tenho dúvidas de que olhar para o passado, ou melhor, para o próprio passado, exige muita coragem e ousadia Afinal, trata-se de avaliar as escolhas pessoais De examinar as decisões realizadas ou deixadas de lado De colocar na balança os acertos e os erros De procurar entender os próprios dilemas, conflitos, impasses, definições e atitudes Trata-se, de algum modo, de um acerto de contas consigo mesmo E, então, não se admitem desculpas simples, frágeis ou banais É um olhar-se no espelho de preferência a partir de uma relação de transparência Sem máscaras, franca e verdadeira Que, aliás, se estabelece no momento presente Portanto, como diz poeticamente a professora e filósofa feminista A autora do livro que aqui apresentamos Contar-se é uma aventura Ao que acrescento Uma aventura que exige audácia Como destaca Ivone Gebara Aspas O passado se foi no instante em que era presente Por isso, falar do passado é falar do tecido presente Misturado com alguns fios velhos Alguns meios desbotados Meios desfebrados Mas sustentando-se ainda ao sol do presente Fecha aspas Contudo, a paulistana Ivone Nascida em uma família sírio-libanesa No coração da cidade de São Paulo Na década de 1940 Já tem longa experiência na área Pois, entre seus inúmeros livros Encontramos sua narrativa autobiográfica em As Águas do Meu Poço Reflexões sobre Experiências de Liberdade Vale destacar Que assim como no presente ensaio sobre a velhice Naquele livro publicado em 2005 Somos afetados por suas recordações Misturadas às sensações Às cores, aos sons E às imagens do passado Entremeados com os do presente Construindo um refinado ensaio filosófico e histórico Sobre a liberdade Anos antes, em 2000 Ivone publicou Rompendo o Silêncio Uma Fenomenologia Feminista do Mal Livro que resulta de seu novo doutoramento forçado Se assim posso dizer Realizado na Universidade Católica de Louvain Na Bélgica Explica o termo forçado Não é que essa filósofa insubmissa Tivesse tanto interesse em deslocar-se novamente Para aquele país Onde já tinha estudado ciências da religião Naquela Universidade Belga Além do doutorado em Filosofia Na Pontifícia Universidade Católica em São Paulo Mas, desta vez Foi uma iniciativa revanche Da hierarquia religiosa, digamos assim Em resposta a sua radicalidade Quando, por ocasião de uma entrevista concedida à Revista Verja Em 1994 Esta freira católica manifestou-se favoravelmente ao aborto A rebeldia tem seu preço E é ela mesma quem nos conta Que foi chamada várias vezes pelo Bispo do Recife Para uma retratação pública A qual se negou veementemente Logo, foi a vez de a imprensa alardear Quase que diariamente durante algumas semanas Que a freira do aborto defendia Muitas outras bandeiras feministas A punição não tardou a chegar A professora e conferencista feminista e socialista Crítica da nominação capitalista e da cultura patriarcal Foi convidada pelo Vaticano Através de um processo aperto pela arqueodiocese do Recife A retirar-se do país E a prosseguir seus estudos em teologia Novamente na Bélgica Gebara narra a experiência dolorosa de conflito Que os superiores hierárquicos religiosos Em uma das nossas entrevistas realizadas em 2008 Aspas Daí viajei para a Bolívia e no dia da minha chegada Já tinha saído um número da revista Veja Justamente depois de uma carta do Papa Em que ele fala contra o aborto Então Nem esperaram Eu chegar para rever a entrevista Já colocaram assim Freira católica a favor do aborto E fala contra a hipocrisia da igreja Que valeu o processo da igreja católica Que começou com o bispo Que ainda é o bispo atual do Recife Recife fecha Aspas Concordo Ainda o espanto que causou Com seus olhos grandes e claros Mas sobretudo com suas posições políticas radicais E com a defesa da descriminalização do aborto No já falecido apresentador Antônio Abujamra Em seu famoso programa Provocações na TV Cultura em Tempos Depois Evone viveu por muitos anos Em Camaragibe Bairro da periferia do Recife Desde os anos de chumbo da ditadura militar 1964 a 1985 Dedicando-se à luta pelos direitos da população pobre E especialmente das mulheres Também lancionou filosofia e teologia no Instituto de Teologia do Recife A convite de Dom Helder Câmara Então conhecido como o Arcebispo Vermelho de Olinda e Recife Em seus inúmeros livros e artigos Traduzidos para diversos idiomas Estende sua profunda crítica às formas falocêntricas e misóginas Que vigoram no interior da igreja e da religião O que certamente não é tarefa fácil Dentre eles destaco Vulnerabilidade, Justiça e Feminismos Antologia de Textos de 2010 O que é o Cristianismo de 2008 O que é a Teologia Feminista de 2007 O que é a Teologia de 2006 Lascente de Sentido Busquedas Excofeministas em Prosa Poética de 2002 A Mobilidade da Senzala Feminina Mulheres Nordestinas Vida Melhor e Feminismo de 2000 E Teologia Ecofeminista de 1997 Além de muitos artigos publicados Ivone vinculada à Associação Feminista Católica Pelo Direito de Decidir Hoje bastante atacada pelas forças reacionárias Como sabemos, realizou inúmeras palestras Para as mulheres de regiões economicamente pobres As mais carentes de informação e de atenção Em toda a América Latina e em outros continentes Tornando-se uma figura internacionalmente conhecida e admirada Aqui, explorando sensível e poeticamente O tema da velhice Esta filósofa desconstrói a felice Abrindo inúmeras possibilidades de interpretação Mirando para o alto a partir de uma clara boia Como adverte logo no início do seu texto Para refletir sobre a casa-corpo em que habita Perfumada com conhecidas plantas aromáticas Explore imaginativamente o tema Criando espaços heterotópicos Valendo-me da noção de Michel Foucault Que potencializam o positivo Que nos permitem perceber outras possibilidades De existir e de viver em presente nada fácil Em um presente nada fácil E com muita modéstia conclui que Na juventude a gente tem receitas para muitas coisas Na velhice, apesar do aprendizado dos anos A gente perdeu o caderninho de receitas Fecha aspas Não é exatamente o que penso a seu respeito Pois ao longo dos anos tenho aprendido muito Com essa ativista que considero Uma das maiores filósofas brasileiras da atualidade Assim sendo, só posso recomendar esse livro Com muita insistência E agradecer a possibilidade Deste novo encontro afetuoso e inteligente Com esta pensadora que modestamente se coloca Como afirma em suas próprias palavras Em busca de Aspas Algum reflexo da luz das estrelas hoje Fecha aspas Mas que, a meu ver Diz Margarete Rago Nos traz muito mais luz e esperança do que imagina Com enorme admiração Margarete Rago Professora titular do Departamento de História Da Unicamp Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A velhice que eu habito, Vivone Gebara, capítulo 1 A abertura de minha clarabóia Convidar-me a abrir uma clarabóia em minha história, minha casa, meu corpo. Uma clarabóia que me ajudasse a enxergar e a partilhar momentos de minha longa trajetória. Mudanças de rumo na construção diária da minha vida, impasses, belezas e feiuras. Não sei se consigo, pois abrir essa clarabóia deve ser obra minha. Afinal, eu sou a habitação que ela ilumina. Eu sou o barracão de zinco por onde a luz entra. Sou a velha vivendo a velhice e forçando uma abertura para mostrar algo nela. Escolho o lugar certo no teto para a luz penetrar e eu ser capaz de captar de novo algo do meu mundo guardado. Numa espécie de monólogo ou caça solitária, rememoro cenas de circunstâncias, emoções, perguntas, dúvidas e me mostro através da escrita. A sensação que me invade é a de quase ter que me desnudar para revelar algo sobre mim mesma, algo presente nos baús empoeirados de minha casa-corpo. O que contar? O que esconder? Toda escolha comporta algumas razões. Nas escolhas deste livro, entram as outras pessoas interessadas por algumas coisas de minha vida. Mas, o que mesmo que lhes interessa? Vou prescindir das possíveis respostas, porque não posso tê-las no imediato. Por isso, a clarabóia construída em mim e por mim, muitas vezes mostra o que outras pessoas esperam que eu mostre. Outras vezes, surpreende-as. E neste processo de me dar luz, por vezes, ainda sou objeto de desinteresse e até de crítica. O que vejo em mim a partir do que permite minha clarabóia é ainda surpresa para mim mesma. Os becos sombrios ou iluminados do passado se misturam inevitavelmente ao presente. Passaram pela peneira racional que me habita, pelos moldes que foram guardados em mim, pelos efeitos de aprisionamento e de ruptura que marcaram minha vida e que apareceram de alguma maneira. Assim, às vezes, a luz que penetra de cima acaba dirigida para lugares em minha casa-corpo, julgados importantes para o tempo atual e orientados para alguns interesses ou lutas sociais específicas. Em outros momentos, talvez, sejam iluminadas narrativas obscuras, descontextualizadas, difíceis de situar e compreender. Essas narrativas saem de mim até sem querer, porque são fortemente misturadas, amassadas, curtidas e respiradas no conjunto da minha obra-vida. A clarabóia, pelas inevitáveis sombras que produz, esconde muitos recantos da casa-corpo ou, mais poeticamente, de meu barracão iluminado. Não sei precisar quantos se deixam ver, nem quantos cantos permitem que minha voz, já meio rouca pelos anos, preencham-os de novo. Por que aceitei escrever?